Tem nada, só passa aqui. Outro trabalhou, teve um assalto aqui na véspera de ano, foi? Na véspera de Natal, o cara queria me assaltar também aqui. Assaltar o senhor, tá vendo aqui? Vendendo coco, trabalhando, numa cinquentinha, foi o caba, veio? Cara, dois caras numa cinquentinha, queria me assaltar aqui, logo cedo da manhã. Agora trabalhar, ninguém quer não ficar assim não, olha, do sol, olha. Como é o nome do senhor? Gilmar. Oxente, ele é Gilmar também, sendo que esse é o Panther Black, é, é. O Pantera Negra da TV Arapuã, mas rapaz, o senhor mora onde? Simbó, 32 anos. Olha, o pessoal do Timbó, aquele abrata, o Nandacir, conhece o Nandacir do Timbó? Gente boa, lava roupa, primeira de luxo, como é teu nome? Valmir. Moro onde, Valmir? Eu moro em Mangabeira 8. Mangabeira 8, ele perto de Dubai, né? É, pois é. Então, meu amigo, tá aqui, ó, o senhor Gilmar, vou falar ali com o senhorzinho, ó, 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 filma ali, Gilmar, senhorzinho de idade, varrendo ali, olha o localzinho que ele vem da cadeira ali, ó. Isso é um batalhador, agora, pra roubar essa nova geração de ladrão, né, de ladrões que vem aterrorizando a Paraíba, bem moral. Isso é bom quando encontra Zé Balinha na frente, ou aquela Zé Balinha que é do 40. Vamos pra ali? Vamos ali, vamos ali? Vamos aqui falar aqui. Esse homem é amigo de Bruno Pereira, eu vi ele com o Bruno, é, tomando sopa ontem. Vamos aqui, vamos atravessar, falar ali com um senhorzinho que vende a cadeira. Bora, Gilmar, bora, Gilmar. Vem comigo ali, ó, vender cadeira ninguém quer. Vender, vender pra estação, agora roubar, é o que esse senhor, ó, ó, o patiozinho de onde ele vende as cadeirinhas dele, ó. Tudo limpinho aqui, ó, aqui, ó, bem limpinho, rapaz, organizado, ó. Pode ficar tranquilo. Ele andando aí, já tô aqui, já tô aqui. Olha, é, parabenizar, não é, ao Gustavo fazendo esse estilo de programa, é esse estilo aí. O repórter saía andando, mostrando, mostrando, andando, porque televisão é isso, a imagem. Mostra, vai lá, vem cá. E ele já ia falar com o rapaz que vende a cadeirinha que tá lá, não é, trabalhando honestamente. Olha a imagem aí da hora do cidadão que foi assaltado. Ô, Gustavo, mais uma vez, Gustavo, ele foi falar como da série ele conseguiu falar como que vende a cadeirinha, tá lá. Mostrando ali as três ruas. Muito bacana aí, essa matéria que eu gosto. Mostrando tudo. Gustavo, vai, Gustavo. Pois é, Samuca, tô aqui, ó. Vamos falar só com ele aqui. Solta esse telefone, vai falar comigo, que a gente tá, é, 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 amigo. Como é o nome do senhor? Adilson. Quantos anos que vem da cadeirinha aqui e reforma-se, Adilson? Sete anos. Sete anos. O senhor tem quantos anos? Eu não sou do IBGE, não, mas quantos anos o senhor tem? Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro anos de idade. Ó, aqui, tá aqui, meu filho, ó, eu sou, ó, ó, eu sou, trabalhando. O senhor é de onde? O senhor é sertanejo. O senhor é sertanejo? O senhor é sertanejo. Sertanejo, senhor de Santa Luzia. Aqui, ó, não é pra roubar, não, é pra trabalhar, Samuca, ó, ó, o banquinho, bota as cadeirinhas dele, puxa, quem é que traz, quem é que traz a cadeira aqui do senhor? É eu que pego na, na fábrica. Não? De que puxa, pro senhor trazer, vem a moto e quem é que puxa o... O senhor guarda aqui, eu guarda aqui perto. O senhor mora onde aqui? Valentina. Valentina e Figueiredo. Olha aí, daqui pro Valentina dá, acho que dá o quê, uns dez quilômetros, dá? É, eu não sei, Zé. Pronto, daqui pra lá, supondo, é que eu também não sei de cabeça. Tá aqui trabalhando, né, veio lá do sertão, o sertanejo aguerrido. Ih, cadê? O povo quer roubar, quer maltratar, quer matar, foi ali. Agora vamos pedir, agora deixa eu lhe dizer mais uma, viu? A trezentos metros, trezentos. Não é mais do que é isso não, da UPS aqui do bairro dos bancários, da unidade da polícia aqui. Trezentos metros. Não é menos nem mais, né, bem pertinho, ali em cima. Não tem medo nem da polícia, imagina da gente, né? É, infelizmente, olha, o comerciante aqui, olha, ele tá aqui, ele e o outro estão trabalhando, tem nada a ver com o que acontece, pra depois ninguém dizer, não, falou, não, a gente tá aqui conversando e mostrando a realidade. Ó, bem limpinho, ó, rapaz. Ó aqui, mais limpo que a vida de muita gente aqui, o pátiozinho dele limpo. Ó, Samuca. Todo varridozinho, a placazinha dele aqui, olha, reforma-se cadeira, vou ajudar meu amigo aqui, ó, reformou a cadeirinha, o senhorzinho, ó, trabalhador, tá aqui a placazinha, o telefone dele. Oi? Oxente, Samuca. Vem cá, ó, o meu senhor já reformou a cadeira de Samuca? Já, já reformei, já. Já reformou a cadeira de Samuca. Tá vendo aí, Samuca? Já reformou. Já passou aqui, já veio aqui. É, tô trabalhando. Vamos embora, Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê muita saúde, muitos anos de vida, que ele lhe livre de todo mal. E quando um caba desse ia fazendo uma maldade, ele caia por terra e o carro passa por cima. Vamos embora? Já ouviu, meu amigo, vamos lá, daqui a pouco vem com uma água de coco comigo, pra gente conversar. Aí fica um pouco com vergonha, porque assim, é, com medo também, medo de vergonha da situação, porque o que é que acontece? Aí que o cara vem aqui, tem medo, é isso que eu falei, não tem nada a ver, né? Vamos aqui pro outro lado, chega, Gilmar, o caminhão, cuidado, Gilmar. Ó aqui, ó. Vamos aqui voltar pro coco, vou tomar uma vinha de coco bem geladinha agora. Esse é o da sopa, é? Você tava tomando sopa ontem, eu acho, foi por aqui. Onde foi que tava tomando sopa? Com o Bruno? Essa noite tava tomando sopa com o Bruno? Não, tava, ele tava lá. Como é o nome do senhor? Aluísio. É amigo de Bruno. Gente boa, ó aí, tá vendo aí, Sambuco? Vamos dar sopa aqui das três ruas. Pois é, foi aqui, Deus queira aqui, não façam mais isso não. Eu vou tomar uma agunha de coco aqui agora, vou sentar aqui com o senhor Aluísio, daqui a pouco a gente conversa. Sambuco, retorna aos estúdios da TV Arapana, do litoral, do sertão, gordinho na informação, deixa eu botar a mesa aqui. Olha, bora, Sambuco, tomar uma agunha de coco aí. Esse Gilmar é uma resenha. Ô, 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 Gilmar, vem cá, vem cá. Sabe com quem Gilmar parece? Você assistiu o pica-pau, o leôncio, não parece que foi leite que eu tomei. Hã? Foi leite. Foi leite que tu mei, a barba tá assim por quê? Eu tomei leite. Foi leite, ó, parece que o leôncio, não parece que o seu leôncio do pica-pau, o leôncio todinho. Ei, Sambuco, é contigo que eu vou tomar essa água de coco, que o calor tá grande demais. Tomar um pouquinho não, Mestre? Vamos embora? Vamos embora, vou nessa. Geladinha. Cadê o pô? Foi embora, e nos preços? É isso aí, beleza. Beleza, beleza. Olha, aquele homem da cadeira, né? Na verdade, ele não consertou. Eu comprei uma cadeira de praia ele, e o preço dele é bom, e as cadeiras dele são boas. Vem dentro dele, na esquina ali do bancário. Agora, bota a imagem que eu vou concluir, né? Só pra dar um arremate do assalto do cidadão, não é bom reagir, não é bom reagir, né? É a situação do comerciante, como eu sempre falo. O pobre do comerciante, o pobre do pequeno empresário nesse país, ele sofre, porque o cara vai lá, assalta, arrasta tudo, e se não levar a vida, né? Quando não leva a vida, é um milagre, quando não leva a vida. Mas atenção, minha gente, atenção, porque J. Carlos tá lá em Sapé, já tá aqui no link comigo, atenção, bota a cabeça de J. Carlos aqui, olha a cabeça dele, olha o bigode de J. Carlos, olha o bigode, olha o bigode dele, atenção, ele vai trazer informação, o que é ontem, ontem, J. Carlos também é do Samula de Sapé, certo? Ontem, ontem, nós mostramos aqui ao vivo, J. Carlos trouxe o acidente, o carro que capotou, e o casal morreu. O sepultamento foi agora pela manhã, o sepultamento foi agora pela manhã. Eu tô com o J. Carlos contando pra gente, como é que foi muita gente, a multidão, as vítimas foram identificadas, são da mesma família. J. Carlos, como é que tá a comoção aí na cidade de Sapé? E repita pra gente o nome do homem, da mulher, do jovem, de quem ele trabalhava aí, se ela deixou filhos, casados, como é que era a situação aí, J. Carlos? É positivo, Samuca do Arco, bom dia a todos. Aqui na cidade de Sapé, agora pouco, muita curmação, muita tristeza. Familiares são comerciantes, bastante conhecidos, família tradicional aqui na cidade de Sapé. Agora pouco, foi enterrado aqui no cemitério novo da cidade de Sapé, o corpo do civilino Pessoa da Silva Neto. Ele tinha 25 anos e vinha dirigindo o copo de Podranca. A filha dele é Daniele, Pessoa da Silva. Ela tinha 39 anos e era especial. Eles tinham saído de Sapé pra deixar a esposa e a criantinha, o rapaz conhecido como Neto, aqui na cidade de Sapé, lá nas proximidades, ali na região de Mamanguape. Quando vinha voltando ontem, por volta das 11 horas, houve esse fato. O carro capotou, saiu fora da pista. A equipe do corpo de bombeiros e do SAMU tiveram no local, juntamente com a polícia civil. Dizem que por informações não tinha marca de freio na pista. O carro passou na curva direto e capotou, bateu em uma pedra grande que tinha abaixo da pista e fez aí duas vítimas nesse acontecido ontem. Agora sempre foi executado aí, como vocês estão vendo, os dois próprios, o sobrinho e da via. E a gente só tem a lamentação nunca. No Natal, na sexta-feira, teve um acidente grave na estrada de Sapé-Marie. Num sábado, outro acidente grave na estrada de Sapé-Assobrado. E ontem, esse acidente com duas vítimas e a gente só tem a pedir à população cuidado, principalmente nessa estrada que liga Sapé-Marie. Sapé-Assobrado, Sapé-A-Cruz de Espírito Santo e Sapé-Acapim. Porque é muito duraco na pista e um piscar de óleo acontece uma tragédia dessa, viu? Um abraço também, aproveitando a oportunidade, desejando a todos os amigos de Sapé e região feliz ano novo e que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui ouvindo a TV Arapunha. Com vocês, somos nós. Ok, J. Carlos. Vai raspar o bigode esse ano, J. Carlos? Não, deixa esse bigodezinho aqui. Esse bigode nunca foi tirado. Ah, então tá bom. Nunca foi tirado, não. Esse aqui é o original. Ok, tá ok, bigode. Um abraço, bigode. Um abraço. Olha, minha gente, minha gente, é o seguinte, rapaz. É fogo, né, cara? Você vê um jovem, comerciante, a menina lá também, todo mundo conhecido lá em Sapé. Uma tragédia. Agora, como eu falei, eu conheço, que eu já passei muito por aí, porque tem a via entre Espírito Santo e Sapé, quem vai para Santa Rita. Tem também pela BR, que pega Sapé, tem Sapé Amari e tem uma via entre Sapé, para quem sai de Sapé, para ir para Mamanguape. Aí passa pela cidade de Capim de Mamanguape. Então, essa PB, que liga Sapé a Mamanguape, que passa pela cidade de Capim de Mamanguape, ela é cheia de curvas e também tem uns abismos. Então, não tinha risco de freios, falar a linguagem bem popular, certo? Não tinha marcas de freios. No mínimo, é o seguinte, ele ia em uma certa velocidade e em uma das curvas passou direto. Eu não vou dizer que ele cochilou, que ele não estava com sono pelo jeito, foi meu dia. Como eu conheço lá, provavelmente, ele ia em uma velocidade que não deu para fazer a curva e em cima da curva ele foi tirar, não conseguiu, passou direto na curva e caiu no abismo, que é cheia de curvas, é estreita, não é larga, é estreita a BR e tem abismos embaixo. A BR não, a PB. Então, lamentavelmente, Sapé está de luto porque é comerciante e eles muito conhecidos em Sapé. Viu a multidão que deu, né, no sepultamento? E atenção, que eu vou chamar agora ao vivo, direto, direto do muçulmago. Ele e a águia, direto do muçulmago. O que é que está acontecendo aí? Atenção, João Pessoa. Atenção, Paraíba, direto do muçulmago. Atenção, cadê ele? Bonito, é bonitão não, é a águia comigo. Águia comigo, águia comigo. Cadê a águia? Águia está voando, águia está voando, águia está parada. Vamos lá, águia. Olha, Samuca Duarte, um forte abraço para você e a todos que estão retransmitindo o Cidade em Ação pela Suma TV Arapuã. Os moradores aqui da Santa Gorete, que fica no muçulmago, eles entraram em contato com a nossa produção através do número 3249-2005, para que a gente viesse aqui e mostrasse o descaso dessa rua. Olha só, falta de saneamento básico, falta de calçamento, muito mato, as pessoas também não ajudam, colocam lixo. Pelo que eu estou vendo aqui, algumas pessoas colocam empulho para ver se consegue transitar aqui nessa rua. Deixa eu conversar com o João Batista, para ver se ele pode trazer mais informações. Há quanto tempo está assim, João? Rapaz, em média de quatro anos. Quatro anos. Nem prefeitura, nem Estado, ninguém vem aqui dar uma ajuda aqui à população. E a rua é a gente mesmo, eu limpo, boto no entulho, entendeu? E assim, abandonado, a gente liga para a CEIFA. Quando chove também fica complicado. É muita água, ninguém não passa não, nem moto, nem carro, entendeu? Vocês já entraram em contato com o pessoal da infraestrutura do município para passar por aqui, dar uma olhada para ver se podem resolver o problema? Já há cinco, com a CEIFA, com a ELU, entendeu? Só fala que vem, nunca vem. Falei essa semana com o vice-prefeito Léo, também, nós não fomos atendidos. Então, mas aí, pedindo uma ajuda a vocês, para ver que a gente consegue resolver esse problema. Eu acredito que errar a disputa da Prefeitura Municipal de João Pessoa está vendo a nossa programação. E sempre quando a gente faz um apelo, quando a gente pede uma ajuda, a infraestrutura do município de João Pessoa tem nos atendido. Então, eu faço esse apelo diretamente aí, ao órgão competente da Prefeitura Municipal de João Pessoa. E dê uma passadinha aqui, por gentileza, e dê uma olhada aqui na rua Santa Gorete, que fica no Moço Magro. Até porque vale a pena, porque por aqui existem várias pessoas, tanto elas já pediram, quanto a gente agora está pedindo. Portanto, a gente faz esse apelo e esperamos aí que a Prefeitura Municipal de João Pessoa resolva o problema, né, João? Isso aí, isso aí, resolver o problema, né, que tem dois condomínios, tem a passagem das crianças para o colégio, para a creche, entendeu? Passa aqui e quando está chovendo, não tem condição. Mas agora eu tenho certeza que vai ajudar. Deixa eu conversar aqui com esse cidadão. Como é seu nome? É o Ari. Ari, agora a gente vai tentar ajudar vocês aqui. É verdade, eu acho que a pessoa esperar pelos órgãos públicos vai demorar demais. Mas se a gente começar a insistir e o apoio da TV Arapuã, o Samuca, esse pessoal que faz a TV, com certeza isso vai sair mais rápido. Ok. Se a gente ficar calado, vai ficar do jeito que está. Obrigado, Ari. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado, obrigado. Valeu mesmo, um abraço. Aguardamos agora a resposta da Prefeitura Municipal de João Pessoa. É contigo, Samuca. Que Deus queira, atenção, olha aqui a imagem, Deus queira que isso seja resolvido, né? Daqui para o final do ano, não tem mais como que é sexta-feira, mas esperamos que no próximo ano a Prefeitura, a infraestrutura, coloque, coloque isso aí na pauta, entendeu? Coloque no planejamento. O pessoal merece. O pessoal do Mussumago merece. Eles pagam imposto, eles pagam IPTU, não é? Então, eu tenho certeza, não é possível, né? Eu quero acreditar que a infraestrutura da Prefeitura vai colocar essa rua no planejamento. Eu vou agora a Bonitão. Eu vou a Bonitão. Bonitão, olha. 11 horas e 59 minutos. 11 e 59. 11 e 59. Bonitão comigo. Bonitão. É a questão do catamarã que a criança caiu, Bonitão. Vamos lá. Chama! Chama! Chama o Bonitão! Boa tarde, Sambuca. Boa tarde, amigos do Cidade de Ação. Eu estou aqui no Largo de Tambaú, aqui, claro, em João Pessoa. Justamente eu estou na área, Sambuca, onde alguns catamarãs ficam aqui posicionados, parados, né? Porque eles partem aqui próximo ao Hotel Tambaú e ficam aqui parados, ancorados para as suas atividades. Hoje, por exemplo, Sambuca, o mar está muito revolto, eles não estão em atividade. O Paredó aqui tem sofrido diversas pancadas com a ressaca do mar. O que aconteceu? Ontem, um catamarã com 45 passageiros passou por um momento de muita dificuldade. Por pouco, não aconteceu uma verdadeira tragédia. Eram 45 passageiros, entre adultos e crianças. Durante três ondas fortes, uma das crianças que estava neste catamarã, inclusive, caiu em alto mar. Caiu no mar. E aí, a sorte é que ela foi socorrida por passageiros que estavam neste catamarã. E aí, Sambuca, amigos do Cidade de Ação, a Capitania dos Fortos enviou uma nota hoje, publicou uma nota hoje, dizendo que vai abrir sindicância para investigar o que teria acontecido. Quais as condições deste catamarã? Por que é que o catamarã, mesmo com uma revolta, decidiu fazer o passeio? Porque não é recomendável. Esses catamarãs, se fossem, por exemplo, em terra, por exemplo, o veículo, ele não tem a segurança para enfrentar mar revolto, como outros barcos que já são preparados para isso. Por exemplo, esses barcos de pescadores, que você vê também nas imagens do nosso Van der Klape Perilha. Esses barcos, eles suportam algumas ondas, algumas ondulações, alguns períodos de turbulência em alto mar. Mas os catamarãs já não têm essa mesma consistência de segurar. Por isso que ontem, um milagre, digamos, aconteceu com esse catamarã. Então, a Capitania dos Portos decidiu abrir sindicância, até porque foi aberto no dia 20 de janeiro o período de operação verão por parte da Capitania dos Portos, aqui em toda a extensão marítima que, justamente, banha a costa paraibana. Portanto, esse acidente aconteceu ontem, a Capitania dos Portos, repito, abriu sindicância para apurar os fatos e, dentro de um prazo de 15 a 30 dias, deverá estar apresentando um laudo oficial sobre essa situação. A operação começou no dia 20 de dezembro, essa operação da Capitania dos Portos, com o início do verão, que vai fiscalizar toda extensão marítima que banha a costa paraibana. Ok? Do lado de Itabaú, com a imagem de Ivana Cleber Pereira, que nada, malha, pedala e caminha na esteira. Repórter Rubem Júnior, Bonitão, para a TV Irapuan, a TV que a gente faz. Eu voto já, Samuca! Não, eu quero... Chama! Eu quero falar com o Bonitão, ele tem retorno, então eu quero falar com ele, quero fazer uma pergunta para ele, para Bonitão, que serve para todo mundo. Eu quero saber, eu quero saber o seguinte, Bonitão, a pergunta é essa, como é que sabe que o mar está revoltado, vou falar uma coisa popular, as ondas estão ameaçando um catamarã desse virar, como é que sabe? E quem é que deve saber disso? A Capitania dos Portos informa para o piloto, vou falar uma coisa bem popular, o piloto, o cara que vai guiar o catamarã, porque tem o guia, tem o piloto, ele não sai de bolo, ele sabe quando é que as ondas estão altas, estão ameaçando, ele sabe ou não? E como é? E quem é que informa isso para evitar um acidente ou uma tragédia? São Paulo, que se não souber, ele precisa voltar a fazer um curso técnico nessa área para poder pilotar um catamarã, porque há um sistema divulgado, tanto pela Capitania dos Portos, como pelas Secretarias de Meio Ambiente nos estados, sobre tanto a bauneabilidade, como também as marés, o tamanho das marés aqui, no mar, ou seja, de duas horas até as quatro a maré está baixa, das quatro até as seis a maré começa a ficar alta, então tem as tábuas das marés, que são divulgadas todos os dias para poder justamente ver a possibilidade de navegação por parte não só dos catamarãs, como de outras embarcações, lanchas, jet ski, essas práticas esportivas. A prática de trabalho, as grandes navegações, elas têm outro tipo de orientação, mas essas, especificamente, como catamarã, você está observando esse Pérola Negra aqui, por exemplo, ô Samuca, nas imagens do nosso bonequinho Pereira, você percebe que ele é diferente das grandes embarcações, é uma embarcação eminentemente turística, não tem o mesmo poderio de resistir as grandes marés, as grandes ondas. Por isso que quem pilota tem que estar de posse justamente da tabela das tábuas das marés para saber o nível das marés aqui no nosso estado, para evitar o que aconteceu justamente ontem. Agora, o que pode acontecer, Samuca? O fator surpresa, né? Ou seja, ele está em alto mar, certo de que a tábua da maré está correta, dando possibilidade de navegação e, de última hora, um fator aí da natureza provocar o aumento constante das ondas de uma hora para outra. Isso pode acontecer. Nem sempre acontece, mas pode sim. Talvez pode ter sido esse fator que quase provocou a tragédia ontem. Mas tem sim a tábua das marés que orienta os navegadores no sentido de quando há possibilidade ou não de ir, por exemplo, até Areia Vermelha, que lá o mar está baixo, ok? Atenção, explicado, explicado, atenção, explicado, ó. Aqui comigo, atenção, exclusivo. Exclusivo agora, nesse momento. O homem é preso, suspeito de engravidar. Irmãs, atenção, é bomba lá em Campina Grande. Estão me chamando de Campina. O cara engravidou as irmãs, é isso. Diego Almeida, conta pra gente, meu irmão. Isso, Samuca. Boa tarde pra você e pra todos. O homem de 31 anos de idade, ele é apontado pela Polícia Civil como o responsável por ter praticado esse crime de estupro de vulnerável e, muito além disso, acabou engravidando as duas adolescentes. A investigação iniciou quando a polícia recebeu a informação de que ele estava mantendo um relacionamento com uma adolescente de 12 anos e que ela havia engravidado. Só que, ao longo das investigações, a polícia identificou também que ele manteve relacionamento com uma irmã dessa adolescente que também era uma adolescente e, com essa outra, teve três filhos. Aqui ao meu lado, a delegada Helen Maria vai dar mais detalhes desse caso. Delegada, já havia, inclusive, um mandado de prisão preventiva que foi cumprido pela Polícia Civil agora há poucos instantes. Boa tarde. Boa tarde. Isso mesmo. A Delegacia Municipal de Lagoa Seca foi quem fez as investigações. O delegado, o DPC Eduardo Almeida, representou por essa prisão preventiva desse cidadão. Trata-se de um cidadão de 31 anos de idade, onde ele inicialmente estava sendo investigado por ter engravidado uma menina de 12 anos e, pela lei, artigo 217-A do Código Penal, é crime, estupro de vulnerável, uma vez que uma adolescente dessa idade não tem como discernir sobre a sua vontade. Então, a partir daí, aprofundou-se as investigações e se descobriu que ele também tinha engravidado a irmã dessa mesma adolescente e ela teve três filhos com ele, inclusive, a primeira gravidez dela foi também aos 12 anos. Então, tudo isso foi levantado, foram ouvidas todas as pessoas. Tratam-se de duas meninas, duas adolescentes, em extrema vulnerabilidade social. Então, que se frise isso, que muitas vezes não está naquele âmbito de proteção que deveria estar. E acabou acontecendo esses fatos. Então, uma já está com três filhos e aí o transtorno que se faz desde o início com esse tipo de violência e agora a irmã também com 12 anos grávida. Então, são casos que chocam bastante, uma vez que um homem de 31 anos de idade, com esse perfil que seria de pedofilia, inclusive, porque as duas irmãs, ambas com 12 anos de idade. Delegada, inclusive, há uma possibilidade de mais vítimas, já que só de uma mesma família ele acabou praticando esse crime com essas duas irmãs. Isso. Se alguém da população souber de mais informações sobre outras coisas relacionadas a esse mesmo indivíduo na cidade de Lagoa Seca ou outra cidade, pode contactar a polícia civil através do 197 com relação aos crimes que ele já é investigado. Ele é investigado por porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e, salvo engano, furto também. Então, ele já é uma pessoa que tem um histórico criminal, um indivíduo com histórico criminal e que agora cai nessa penalidade do artigo 217-A, estupro de vulnerável. É importante, inclusive, delegado, a gente deixar cá para quem está em casa nos acompanhando e muitas vezes não tem essa informação de uma forma clara. Mesmo com um possível consentimento de uma adolescente, isso é considerado crime, porque exatamente ela não tem idade para discernir sobre isso, conforme a senhora falou no início. Isso. É um dispositivo que já, em si, traz uma proteção às vítimas que possuem essa idade. Então, não há uma maturidade para discernir para início de vida sexual, inclusive, né? Então, os consentimentos, às vezes, são por engano, levados a erro e, muitas vezes, causam esses transtornos, porque, inclusive, quando chega-se a uma gravidez, ou, no caso da primeira irmã, três gravidez. Então, adolescente, muito nova, perde toda a perspectiva de vida. Então, a lei tem esse dispositivo exatamente para a proteção dessa vulnerabilidade das crianças e adolescentes que são menores de 14 anos. Delegada, muito obrigado pelas informações. O homem foi trazido aqui para a Central de Polícia Civil. Ele agora permanece à disposição da Justiça, mas, como bem frisou a delegada, com uma passagem já pela polícia por roubo e deve agora responder por esses crimes ao longo dessas investigações. Quem tiver informação de que esse homem, na região de Lagoa Seca, tenha praticado outros crimes, podem entrar em contato através do 197 da Polícia Civil. E a gente sempre lembra que a ligação é anônima e gratuita, ou seja, não precisa se identificar. É com você, Samu. Pois é. É aquilo, né, rapaz, que a gente fala e todo mundo sabe, não é isso? Todo mundo sabe de coi salteado, como diz o Matuto, que família é tudo. A união familiar, a coisa bacana entre irmãos, pais, filhos, coisa de família, entende? Mas, infelizmente, a gente sabe que existem muitas famílias desestruturadas. Preste atenção. Muitas famílias desestruturadas. Muita gente acha que uma família desestruturada é só aquela que é separada o pai da mãe, que os filhos moram sem o pai, ou que o pai separa os da mãe ou a mãe do pai, vai um para lá ou para cá. Tem gente que quando fala em desestrutura familiar, acha que é isso só. Não, às vezes mora todo mundo junto na mesma casa, pai, filhos, todo mundo, mas dentro de casa, mesmo dentro de casa, não tem estrutura. Tu tá me entendendo do que eu tô falando? Estrutura familiar, isso pode acontecer até entre pais separados. O cara tem um bom relacionamento com seus filhos, tem um bom relacionamento com a ex-mulher, a ex-mulher tem um bom relacionamento com o ex-marido, porque filho é para sempre. O marido é até amanhã, até para o ano, até uns dias. A mulher é até amanhã, até uns dias, mas os filhos não. Os filhos, eles são para sempre. E quando o cara tem uma cabeça boa, ele mesmo separado, ele trata bem os filhos, e trata bem a ex-mulher, trata bem. Respeitosamente, isso se chama, você tem uma estrutura. Mas às vezes mora dentro de casa, marido, mulher e filhos, e é um campo de guerra. É uma esculhambação, e o diabo lá dentro age. Olha aqui, você não viu aqui a matéria? Você não acabou de ver? Irmão, engravidando irmã, falta de estrutura, falta de tudo, de um bocado de coisa. É um absurdo, é lamentável, é triste o negócio desse, não é não? Mas tem repórter chamando a gente, eu quero agradecer a audiência. Obrigado, minha paraíba, obrigado, meu nordeste brasileiro. Obrigado a todos vocês, porque aqui na TV Arapuã é assim, está igual um foguete, só crescendo. Muito obrigado, esse ano de 2021 foi assim, em 2022 eu tenho uma informação. Vem bomba, vem novidade aqui na Arapuã. Vocês aguardem, porque vem uma novidade já em janeiro, é já em janeiro, aguardem. Vamos à novidade da Narciso? Aí, parnezinho. Boa tarde, Samuca, boa tarde, Paraíba. Samuca, a ordem até o dia 31 de dezembro é não sobrar nada, 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 nada. E hoje, Samuca, olha só, lançou o casal, puro algodão, é puro algodão, viu, Samuca? 200 fios, ninguém tem, só a Narciso tem, com ou sem elástico, com ou sem elástico, Samuca, só R$29,99. Nem só o casal puro algodão. E tem mais, Samuca, olha só, lindas cortinas, cortinas de sala, atenção, cortinas de sala, que era R$100,00, você vai pagar só R$29,99, R$29,99. Imagine você, Samuca, cortinas, duas bandas, por R$29,99. E aqui, Samuca, olha só, liquidificador, arno, esse aqui tritura até pedra, né, Samuca? Era R$200,00, você vai pagar R$149,99. Somente? Liquidificador arno, tritura até pedra. E para finalizar, Samuca, ventilador, olha só, ventilador, tubo silencioso da arno. Esse aqui eu garanto, viu, pode pesquisar. O menor preço é na Nascido Chovais, R$188,00, Samuca. Um ventilador arno, o calor que está fazendo na Paraíba, e você pagar R$188,00. Então não perca tempo, corre, eu estou na Lagoa Magazine esperando você. E essa oferta é em todas as lojas aqui da Paraíba. Samuca, pensou em cama? Meso banho? Nascido, mais barato? É impossível. Venha, venha. Olha, uma mulher pegou um carro de aplicativo e deixou as roupas dentro, a sacola com roupas, dentro do carro de um aplicativo. Se alguém é parente, ou conhece, ou você é motorista de um carro de aplicativo, que uma mulher deixou a bolsa dentro com roupas, entrega para ela. Liga para 88-84-4774. Vou repetir, 88-84-4774. Esse é o número da mulher, da pessoa que está pedindo. Olha o número, 88-84-4774. A mulher deixou uma sacola de roupas dentro de um carro de aplicativo e disse que ela só está com a roupa do couro. Jesus de um céu. Olha, dia D contra a Covid-19. Vai ter vacinação exclusiva para... Para quê? Agendados até 16 horas, hein? É o Corujão, é? E o Corujão vai estar liberado a partir das 17 horas de hoje. Ao vivo, Washington. Vai ter um Corujão aí da vacina. O Corujão da vacina Washington. É verdade, Samuco, é verdade. O Corujão vai funcionar a partir das 17 horas de hoje até as 8 horas da manhã. Também, isso ininterrupto, viu? A vacinação acontece até as 4 horas da tarde, de forma normal. Depois recomeça o Corujão. Ao vivo, vamos conversar com a Aline Gris, está aqui conosco. Aline, boa tarde. Estamos ao vivo aqui no Cidade em Ação. Quais os pontos aonde o Corujão irá funcionar? Boa tarde a todos. O Corujão vai funcionar nos 4 drives. Mangabeira Shopping, Mãe Rainha, Unipê e UFPB. A gente vai estar das 5 horas da tarde de hoje até 8 horas da manhã. Então, você que ainda não se vacinou, corre, procura um ponto desses. A gente vai estar a madrugada toda aí vacinando e sem agendamento. Aline, quais as pessoas que devem procurar durante a noite para a vacinância? A gente vai estar ofertando todas as vacinas. Primeira dose, segunda dose e terceira dose. A gente só não vai estar com a dose de reforço, a Janssen, que a gente está vacinando hoje e retoma aí normalmente segunda-feira. As pessoas que tomaram a segunda dose de AstraZeneca, pode continuar? Pode sim. A gente vai estar dando os 3 laboratórios nos 4 pontos para estar aí tentando buscar, fazer essa busca ativa e atingir o maior índice de pessoas para estar fechando esse ciclo de imunização. O ciclo de quantas pessoas irão trabalhar? Olha, a gente tem em torno aí de 100 pessoas que vão trabalhar nesse Corujão. Todas as pessoas podem procurar esse agendamento até 8 horas da manhã e aí depois a gente retoma na segunda-feira. Aline, muito obrigado pela participação. Obrigada também, boa tarde. Boa sorte. Então está aí, Samuca, são 100 profissionais que devem trabalhar neste Corujão, que começa às 5 horas da tarde até às 8 horas da manhã desta quinta-feira. Então as pessoas não precisam agendar, elas podem procurar um desses pontos que já foi citado por Aline Grise e tomar a primeira, segunda ou a terceira dose, ficando a critério e a responsabilidade de cada um. Portanto, o Corujão vai funcionar mais uma vez, Samuca. Atenção, atenção, eu tenho uma bomba. Me dê um negócio aí, cadê? Tem? Você tem, sabe, abençoado? O que mexe aqui é aquele que... Atenção, 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 minha Paraíba, tá pertinho? Vê aí, pronto, bem. Aê, aê, Samuca. Eu vendei esse negócio aqui. Obrigado, César. Atenção, eu saí de cena, eu peguei isso aqui. Minha João Pessoa, minha Paraíba. Minha Paraíba, cadê o Josemar? Tenho suspense aí, Josemar? Atenção. Hein? Atenção, é uma bomba que envolvou a prisão, um assassinato, um assassinato, atenção. Não, não diga isso não, diga isso não, rapaz. Não, essa é... Peraí, produção, tenha calma, porque eu tenho uma matéria que tá na agulha aqui, do jovem encontrado morto, mas peraí, mas essa não, agora não. Atenção, 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 é Campina, alô Campina, alô Campina Grande, alô Campina Grande, alô, alô Paraíba. Então, então, exclusivo, bota o nome exclusivo. Imagem. Atenção, atenção, bota aqui, atenção. Isso aqui, aconteceu um homicídio em Campina Grande, no dia 5 desse mês, agora de dezembro. Esse corpo é do homem ou de uma mulher, produção, atenção, atenção, esse homicídio foi agora dia 5. Diego, atenção, novidade sobre esse crime, parece que é uma bomba, atenção. Diego, Didi, Didi, foi preso o cara que matou? Foi preso, Samuca, há poucos instantes no estado de Pernambuco, preso pela equipe da delegacia de homicídios de Campina Grande, um policial militar de Pernambuco como sendo suspeito de ter cometido esse crime. Nós mostramos aqui na TV Arapuã o caso aconteceu no dia 5 de dezembro, no bairro do Velame, enquanto Tiago José da Silva estava caminhando com a cadelinha e a esposa dele ao lado, quando os dois foram abordados e o homem foi morto a tiros. Inicialmente, se falava em latrocínio, só que nesse caso, a própria companheira da vítima tentou entregar o celular, os criminosos não aceitaram e acabaram atirando contra esse homem. Aqui ao meu lado, a delegada Suelana Guimarães vai dar detalhes desse caso. Delegada, já se sabe o que teria motivado esse crime? Boa tarde. Boa tarde. Sim, logo na semana seguinte ao fato, as investigações deram início, na verdade, dá início desde o início do conhecimento do fato, mas a semana foi de oitiva das pessoas para se entender o que aconteceu naquela noite do dia 5 e se chegou que a vítima teria tido um envolvimento amoroso com a esposa do suspeito, do policial militar e isso motivou os ciúmes da esposa, motivou então a intentar contra a vida de José Tiago e assim ele fez. Ele já tinha ameaçado anteriormente, desde o início desse ano de 2021, que ele ameaçava e conseguiu o intento dele de matar no dia 5. Delegada, ele é um policial de Pernambuco, a polícia conseguiu identificar qual era a relação, já que ele em Pernambuco, a vítima morando aqui em Campina, como é o enredo de toda essa história? Ele é policial militar em Pernambuco, mas residia aqui no município de Campina Grande até a data do fato. Na data do fato, ele seguiu então para residir no local do trabalho, levou a esposa e os filhos e foi residir então lá na cidade onde ele trabalha, local onde está sendo efetuada a sua prisão nesse momento e onde ele está sendo interrogado. Essa mudança dele de cidade acendeu inclusive um alerta na investigação? Sem dúvidas, né? Ele preparou o cenário de ida uma semana antes de mudar de endereço, mudou de endereço no dia do crime. Delegada, agora, ele teria mesmo praticado o crime diretamente ou foi encomendado e a polícia ainda está em busca das pessoas que foram os autores dos disparos? Pela imagem de circuito de câmeras da localidade, percebe-se que é ele, o próprio atirador. O próprio atirador. Estava com outra pessoa, uma motocicleta, mas o executor foi exatamente ele, o próprio policial militar. Portanto, um caso já elucidado agora. Mais um caso elucidado, graças a Deus, deu certo. Delegada, obrigado pelas informações. Só para reforçar, motivação do crime. O policial militar que foi o responsável pelo assassinato, ele é casado com uma mulher e essa mulher dele teria tido um relacionamento extraconjugal com a vítima, com o Tiago José dos Santos. Por isso que esse policial, ele mesmo, na companhia de outro suspeito, foi até o local e matou a tiros a vítima na noite do dia 5, no bairro do Velame. Com você, Samuca. Minha gente! Preste atenção! Preste atenção! Atenção, olhe para cá. Olha essa. O cara... casado... policial. Casado. Esse corpo que está aqui, é um homem, também casado. A esposa do policial, evidente, claro, que deu a paquerada com esse homem. E ele também trocou olhares. Olha essa. Atenção para aí, preste atenção. Você homem que está me assistindo, você que é casado, que está em casa na poltrona agora, você que está almoçando, está comendo, de repente você olha para a sua mulher, ela olha para você, aí a sua mulher está dizendo, olha aí, escuta o que Samuca está dizendo, eu garanto que tem tanta mulher agora, dizendo para o marido, escuta o que Samuca está dizendo, para tu não cair nessa. Tem um bocado de macho, casado, me assistindo agora, se escondendo debaixo da mesa, caindo entrando debaixo da paquerada, com medo, e a mulher está dizendo, olha aí, e a mulher está dizendo, escuta tu aí. Olha o que acontece. Aí ele vai, se encontra com a mulher do policial. O policial é policial de Pernambuco, quando o policial estava de plantão lá, a mulher do policial, segundo a investigação, para não dizer o que eu estou inventando, segundo a investigação, a mulher se encontrava com esse cara, ele casado, a mulher esposa do policial, o policial descobriu, nada fica escondido para sempre, nada fica escondido para sempre. Agora o policial, quando descobriu, ele deveria chegar para a mulher e dizer, olha, tu não gosta mais de mim, tu está me traindo, vamos se separar? Mas não. O policial vai e mata o cara. Segundo a investigação, o policial mata o cara. Ele estava caminhando na rua com a cachorrinha e a esposa dele, o cara chega e mata. A esposa disse, se é um assalto, toma um celular, o cara não quis, matou ele. A gente mostrou isso aqui. A esposa desse da vítima ia falar, depois desistiu, ela com medo desistiu. Aí o policial mata, pega a mulher e vai embora com ela. Você acha que a mulher do policial, que trair a ele com esse cara, vai ser fiel a ele ou vai trair lá na frente? Isso é a mesma coisa que o cara diz, minha mulher botou cangaia. Eu vou vender a cama, porque a culpa é da cama. Ou então o cara diz, minha mulher está me traindo, eu vou me mudar dessa casa. O azar é a casa, eu vou para outra casa, que na outra casa ela é fiel. E isso não existe. O cara diz, minha mulher está me traindo, eu vou lá matar o cara, porque eu matando o cara resolveu o problema. Não, ela vai lá na frente trair com outro. E tu vai matar muita gente. Ou pode morrer também. Minha gente, que coisa, cara. Tanto que a gente fala aqui, resolveu o problema, destruiu a família, o cara está morto, o policial preso lá em Pernambuco, vai ser recambiado aqui para Paraíba, vai se lascar todinho. É ou não é? Então, dois conselhos eu vou dar agora, para terminar. Dois, dois. Mas se conselho fosse bom, não se dava. Tem um ditado que diz, se vendia. Olha, se tu está sendo traído pela tua mulher, olha para mim, olha para mim, pode olhar para mim. Se tu acha, ou desconfia, ou tem certeza, que tu está sendo traído, chega para tua mulher, conversa com ela e diz assim, olha, tu não gosta mais de mim? Vamos separar? Não, não adianta continuar, porque você vai ficar levando cangai a vida inteira. Você aguenta? Se você aguenta, então fica. Mas não vai matar o urso, não. Não mate, não. Sabe por quê? Porque você mata o urso, ela vai pegar o outro lá na frente e você vai ser preso, se lascar todinho. Não adianta, bicho. Olha o castelo do policial, tá? E outro conselho. Tu é casado? Ô, solteiro, não interessa. Tu é homem. Tu está paquerando uma mulher. Se ela for casada, olha meu conselho, corra. Corra, por quê? Não existe corno manso, não. Não existe, não. Dizer, aquilo é um babaca. Não. Ele é um babaca, até enquanto ele não sabe. Porque se ele não sabe, tu está pegando a mulher casada. E o marido dela não sabe, tu está levando sorte. Mas se ele descobrir, tu sabe qual é a reação dele? Tu sabe? Tu não sabe. Então, minha gente, dois conselhos. Fuja! Fuja de mulher casada. Fuja! Eu não quero conversa. Quando eu estou solteiro, pode vir um caminhão de mulher casada. Eu digo, oi, tudo bem. Eu não vou nem na rede social. Nem converso. Sabe por quê? Porque o marido pega a conversa de, eita! Às vezes é a mulher que puxa. Ai, você é lindo. Maravilhoso. Aí o cara faz, obrigado. O marido vê e já diz, ei, rapaz, está dando cantada na minha mulher. É assim, hein? Ele não vai conversar com a mulher, vai logo para cima do cara. Então, não quero conversa. Foi casada. Eu só, oi, tudo bem? É minha fã. Eu respeito. Respondo com carinho, com respeito. Mas, Virgem Maria, puxou muita conversa, eu estou fora. Está doido? Ave Nossa Senhora. Atenção, hora da novidade do Armazém Paraíba. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá. E aí, Samuca, vamos ver. Boa tarde, já, né? Meu time aí, já. Boa tarde, boa tarde, Paraíba. Boa tarde, Samuca. Vamos falar de coisa boa. Falar da retrospectiva, que dá um sucesso em todas as nossas lojas. Solta a primeira oferta de hoje para quem está em casa comendo aquele feijãozinho gostoso. Olha aí, Samuca. Conjunto especial hoje. Liquidificador, batedeira, mais espremedor. Bacana aí. Por R$10,25,90. Ofertas exclusivas no nosso site e também nas nossas lojas. Tem mais oferta para o povo de casa. Solta, por gentileza, fogão com acendimento automático. Bacana. Cinco bocas por R$10,19,90. E aí, é um fogão de cinco bocas, top de linha para você fazer aquela comidinha gostosa para o Réveillon. Mas tem mais oferta para o povo de casa. Lavadora para lavar as roupas de 2021, né, Samuca? Já entra em 2022 aí, com as roupas todas lavadas. Limpinha da hora. De 16 quilos por R$10,59,90. Na loja e no nosso site. E também o nosso zap, que é o mais fácil do Brasil. 3, 2, 2, 2, 2, 5 mil. É o zap mais fácil do Brasil. É isso, Samuca. É isso. O povo gostou da dancinha de ontem, tu acredita? Você soltou. Foi. Boa que bonita é essa. E aí, gostou da bota? É nova. É nova. É nova. Cadê? Vira aqui embaixo. Ô, José Marçal, solta a musigazinha aí. Não, não. Embaixo aqui. Olha o seu fã. Rapaz, não, já tem que arrumar isso, Samuca. É que é nova, porque eu pude. Vai, já, já. Vai, José Marçal. Isso é na bota. Vamos lá. Na bota, vai. Valeu, Samuca. É nóis, Samuca. É isso aí, vaqueiro. É bota de vaqueiro. É bota de vaqueiro. Olha, esse aqui é um programa maravilhoso, né? Por isso, minha gente, que eu vou dizer a você, eu não gosto nem de rede social, nem de estar conversando. Eu nem puxo conversa em rede social. Sério mesmo. Se alguma mulher estiver me assistindo e quiser testar, vamos ver se ele é assim mesmo. Você quer me conhecer? Vai lá na minha rede social. Puxa a conversa pra ver. Eu nem respondo. Tá doido. Porque eu sei lá, às vezes, o cara tem uma mulher solteira, mas teve um namorado que ainda é doido por ela, ou teve um marido que é doido por ela, o cara já tem ciúme dela. Tá doido. Eu não quero conversa. Eu tô livre de... Tô livre. Tô livre. Eu nem de rede social gosto. Eu nem gosto. Eu uso porque eu tenho que usar. Mas quer saber da minha vida? Vai lá no meu Instagram. Vai lá, fala comigo no privado. Pode falar. Entendeu? Vai lá no meu Instagram, que é a Samuca da TV. Vai lá. Tu sabe da minha vida todinha. Olha, câmeras de segurança flagraram o momento que um preso fugiu. Ele tava na viatura. A viatura passou na lombada. Na lombada e ele... Gustavo, rapaz, cadê tu? Tu tá atrás do preso ainda? Também. Ele fugiu, Gustavo. Vai, Gustavo. Tô não. Tô não, Samuca. Eu acho que foi aí. Não chegou aí. Aqui o retorno. Acontece. Isso acontece no ao vivo. É desse jeito. Televisão ao vivo é desse jeito. Pois é. Lá na cidade de Alagoa Nova, ali próximo de Areia, Alagoa Grande, próximo de Campina Grande também, o que é que acontece? Os policiais prenderam esse homem, levaram ele na viatura, na mala, ele algemado. Quando passaram no centro da cidade, no quebra-mola, olha, o esperto caiu, meu amigo. Caiu, pulou e sai, olha, pegou o beco, algemado, isso mesmo. A polícia seguiu. Não perceberam. Chegando na delegacia, dez minutos depois, cadê o preso? Não tinha preso, não tinha algema, não tinha nada. E até agora, meu amigo, a polícia tá atrás pra ver se encontra esse homem. Samuca, será que ele não passou por aí, não? Vê se não tá atrás de uma talba dessa aí. Olha aí onde é que tá esse homem. A situação é complicada. Lá na cidade de Alagoa Nova e essa vai ficar para as pérolas, né, dos presos. Essa aí tem que ficar, tem que guardar de lembrança, né, se essa moda pega, hein, Samuca? É com você, meu amigo. Olha aqui a imagem. Rapaz, eu vou dizer um negócio a tu. Agora, eu não entendi, veja bem. A tampa se abriu, Josimar. É tu que bota, é o pastor que aperta o dedo aí, né? Ô, pastor! Aperta ali o dedo, pastor, bem direitinho. Esse dedo abençoado, esse dedo tá ungido, pastor. Você ungiu o dedo, ungiu? Hein? Ungiu a mão também. Aperta aí, pastor. É o pastor Daniel quem bota a imagem. Eu queria entender. Não tem como voltar, presta atenção. Eu só vejo na hora que ele tá no chão. Eu queria entender o seguinte. A tampa tava fechada, presta atenção, bem devagarinho. Eu não entendi. A tampa tava aberta. Ô, Daniel, volta aí. Pronto. Daniel. Ah, 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 ah. A Josimar tá me orientando aqui. Tá dizendo o seguinte. Que a imagem da câmera já pega ele fora. Então, no caso, ele caiu. A tampa se abriu antes. Não é isso, Josimar? Não é? Entendi. Então, veja bem. Pronto. Para aí. Para aí, por favor. Pode parar. Beleza, Daniel. Obrigado, pastor. Aqui tá dizendo o seguinte. Pelo jeito, aqui é o seguinte. Josimar tá me orientando. O que é que aconteceu? A imagem, a câmera aí da rua, tá pegando depois que ele já tá no chão. Mas o Josimar me informa que a tampa se abriu antes. Aí a tampa se abriu e ele ficou sentado. Olhando. Esperando uma oportunidade pra ele pular. Quando chegou na lombada, a viatura diminuiu a velocidade. E aí ele aproveitou na lombada, já que a velocidade tava pouca. Aí ele pulou. Correto, Josimar? Ele nem caiu. Ele nem caiu. Ele nem pula. Ele cai em pé. Então, o que é que acontece? A tampa se abriu. O motorista da viatura não viu, não é? E aí ele ficou esperando o momento pra ele pular e cair em pé. O que é que acontece? Quando chegou na lombada, teve que diminuir a velocidade. Quando diminuiu, ele aproveitou, pulou, cai em pé. Quando ele cai em pé, ele se agacha pra se esconder do retrovisor. E aí a viatura também, os policiais não viram. Aí ele aproveitou e agora, ó, se levanta e ele vai correr algemado. Eita, menino, eu tô com o Gustavo. Eu tô com o Gustavo, ele tem informações. Gustavo tá me chamando, é isso? Atenção. Então, daqui a pouquinho, olha, atenção, deixa eu falar aqui do Atacamix. Chegou em Sapé o Atacamix e vai inaugurando aqui uns dias, tá bom? E você vai comprar, é a loja de atacado e varejo da região. O Atacamix terá mais de 3 mil metros quadrados pra área de compras. Uma loja enorme, toda climatizada, estacionamento pra mais de 200 carros. Tudo isso ali na saída de Sapé pra Mari. Brevemente, vamos anunciar aqui o dia da inauguração. Eu tô falando do Atacamix, vai ter conforto, qualidade, preço baixo, de verdade. Hein? A todos os clientes de toda a região. Beleza? Essa é na PB 073. Saída de Sapé pra Mari. Eu tô falando do Atacamix. Aguarde que vem aí o dia da inauguração, hein? Olha, vamos falar sobre o Revelão 2022. O que pode e o que não deve acontecer nas praias. Vamos saber ao vivo agora com o repórter Rubem Júnior. O popular bonitão, vai bonitão. Aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Oi. Oi. Chama. 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 Chama, bonitão. Tô de volta, hein, Sambuca. Eu tô aqui. Eu estou aqui no sol. Aqui de João Pessoa. Olha, Sambuca, não vamos ter a festa do Réveillon. Mas, vai ter toda uma preparação, porque os hotéis da Orla, vai atingir aí... Eu vou atirar a massa que eu tô longe do povo que tá ruim de falar. Tá ruim de falar, eu vou atirar pra falar que tá longe do povo. Olha, Sambuca. É o seguinte. Eu tô longe do povo. Olha, Sambuca. Dani, o secretário Daniel Rodrigues disse que vai reunir todo mundo, da CEMOB, Capitania dos Portos, CETRAIS, enfim, saúde, vigilância sanitária, todo mundo para justamente se unir nesse período de final de ano, já que chegou o período também de verão aqui na capital paraibana. O que acontece, Sambuca, é que vai haver uma reunião hoje ou amanhã para definir como irá funcionar esta força-tarefa, já que os hotéis de João Pessoa estão com a capacidade quase que completa, 80% completa dos hotéis da capital paraibana. Uma festa. Isso aqui de noite tá uma festa aqui no Busco Tamandaré, que é o nosso ponto de encontro aqui da capital paraibana. Nós, inclusive, Sambuca, nós temos aí uma sonora com o secretário Daniel Rodrigues de Turismo de João Pessoa, que vai dar mais detalhes sobre justamente as ações de final de ano que serão desenvolvidas pela pasta do turismo aqui na capital paraibana. Vamos ouvir o que disse o nosso secretário. A informação ao turista é um dos fatores mais importantes para a evolução do turismo em qualquer cidade. Nós, assim que assumimos a gestão, com 20 dias de gestão, abrimos, reabrimos o centro de atendimento ao turismo lá em Tambaú, abrimos no Bosque dos Sonhos, criamos o centro de atendimento móvel, que é itinerante. E agora, para o verão, nós ampliamos esse atendimento para que o turista que vem à nossa cidade, ele possa ser mais informado, saber que o João Pessoa tem mais opções turísticas, saber que o João Pessoa tem uma gastronomia fantástica. E aí, nós ampliamos esse centro de atendimento ao turismo, não contratando mais pessoas, mas alocando de outros setores e fazendo que essas informações, elas sejam mais macros. E aí, o turista, ele pode, com certeza, voltar ainda mais para o João Pessoa. Nós estamos colocando em prática agora um projeto de fiscalização integrada, que faz parte do nosso projeto de qualificação turística. Essa fiscalização, ela, pela CETU, ela não tem o poder de autuação, mas tem o poder de educar e de fiscalizar os serviços turísticos. E a CEDURB, ela faz parte, também já assinamos o termo de cooperação entre as secretarias, com polícia militar, com CEDURB, com vigilância sanitária. E então, o turista, ele pode ter a certeza que o João Pessoa, ela é segura para a prática do turismo. Ela pode utilizar o catamarã com segurança, pode utilizar o bug com segurança, pode contratar um guia devidamente registrado, pode ir para um restaurante devidamente com os cuidados sanitários, principalmente com a Covid. Ontem, nós fomos destaque mundial no que se diz a respeito da obrigatoriedade do cartão de vacinação para entrar em restaurantes. Isso é muito importante, porque a escolha do destino é fundamental para que o turista possa ter a certeza que com sua família naquela cidade, ele vai ter segurança sanitária. É isso aí. Então, o nosso secretário explicou tudinho, né? Como vai funcionar a história de ano. Agora, Sambuca, aqui tem umas árvores que tem umas fitinhas aqui que você pode tirar a sua sorte. Eu vou tirar uma verde, porque com você, Sambuca, verde representa o quê? Aí, espera aí, quer cantar uma? Vem cá cantar aqui ao vivo. Vem cá cantar aqui ao vivo para Sambuca, que está me devendo, quer me pagar. Canta aí para Sambuca. Sambuca, pague o bonitão. Uma põe ele. Vai, vai, pague. Pague o bonitão. Diga aí. Dô boa tarde a Sambuca que está na televisão. É David que está dizendo, pois pague ao bonitão. E venha ouvir de perto o cantador do sertão. Diga ele agora, pague o meu almoço, que ele não paga nada. Ô Sambuca, meu irmão, tenha a mão abençoada. Eu vou fazer o repente sem tropeçar na calçada. Porém, pague meu almoço, que você não paga nada. Diga assim, Sambuca, cadê que você manda em vaca? Cadê que você manda em vaca? Vou falar com o bonitão. Sambuca, bom camarada, que a Arapuã destaca. Quero falar com você, bonitão. Eu já sei que é homem sério, não é pessoa velhaca. Mas David que está dizendo, Sambuca tem mão de vá. Ô bonitão. Peraí, peraí, ele quer falar comigo. Diga Sambuca, diga, diga. Peça a ele para cantar uma, para cantar uma aqui, para a Dayane. Oi, está ouvindo. Peça para cantar uma para a Dayane, que me perturba todo dia. Dayane, ela é a produtora e me perturba todo dia. Peça a ele para cantar uma para a Dayane, que me perturba todo dia aqui na TV. Peraí, canta uma para a Dayane, porque ela perturba a Sambuca todo dia. Vai, pô. O meu amigo Sambuca não tem paz, não há alegria. Que Dayane, ela da TV, lhe perturba todo dia. E eu estou mandando o recado, vou fazendo a poesia. Ô Sambuca, ele merece 10 reais, eu dei para um 10 reais a ele. Faça uma para Firmino, o homem do bigode, que elogia os delegados. Firmino. Já passa do meio-dia, não vou mudar de destino. Quem elogia os delegados é o nosso amigo Firmino. Parabenizo no verso, eu também sou nordestino. Agora fale, uma para João Gregório, o maior empresário da Paraíba. O maior empresário de comunicação. João Gregório. Eu quero dar boa tarde no período provisório. Tem vez que canto na igreja e no salão do cartório. Mando uma saudação para o empresário João Gregório. Agora uma, uma, para uma, agora, para Vinícius que está doente. O velho da cabeça branca. Vinícius Henrique. Eu sei que Vinícius Branco, sei que aquele é tão decente. Quem está dizendo é o David, é o cantador do repente. Que o nosso colega Vinícius que sei que agora está doente. Para concluir, uma para o bonitão, o repórter mais lindo, o melhor do Brasil que sou eu. Sei que o David está de frente, não sofri decepção. Entrevistando o poeta, hoje aqui neste salão. E disseram que da TV ele é o mais bonitão. Muito bem. Fica aqui, David. E com esse poeta maravilhoso, eu encerro a minha participação. Agora diga, Samuca, diga Samuca. Samuca, boa e doido. Um forte abraço aí para você. Ô, rapaz, eu já cantei no seu programa outro dia. E vai amanhã de novo na rádio. Olha, eu cantei, com certeza, com certeza. Olha, eu cantei no mês de maio aí. Eu fiz uma homenagem para as mães, rapaz. Entendeu? Então, Samuca. Diga a ele, diga no ponto que ele vem para cá. Para ele saber. Diga que eu quero ele. No ponto. Eu voto com você, Samuca. Eu voto com você. Bonitão, avisa ele que eu quero ele aqui. Nem que seja na rádio, vai. Avisa ele. Seis da manhã, eu vou levar a viola. Leva ele para cantar. Oi, oi, oi. Oi, oi. Vai. Oi. Oi. Avisa, avisa. É. Pode ir. Eu quero na rádio também, ou aqui, ou na rádio. Onde for. Bonitão, deveria dar pelo menos 10 contas a ele, né? A mão do Ivaco é bonitão. Amanhã na rádio, pronto, está combinado. Amanhã na rádio, de manhã eu quero ele comigo, fazendo de repente. Amanhã na rádio, beleza, Dani, está combinado. Na rádio, amanhã de manhã, fazer um programa. Final de ano, né? Prestigiar o artista da terra. A gente tem que prestigiar a nossa cultura, cara. Isso é cultura, bicho. O cara faz um repente e tal. Tem gente que não gosta, mas isso é cultura. Tem gente que gosta. É engraçado. Todo mundo ri, ele tira onda. Isso é bacana, não é? E agora, e agora, olha. As modelos e o modelo da Mega Torra. E aí, tudo bom? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, tudo jóia, né? Tudo jóia, boa tarde. Tudo bom, modelo, modelo. Pega na mão para dar sorte. E aí, bicho, tudo bem, meu irmão? E aí, promoção na Mega Torra? Promoção. Preciso baixo é onde, Samuca? Na Mega Torra. Na Mega Torra. Temos roupa para final de ano. Aqui, conjuntinho. A calça por apenas R$ 89,99. E essa calça, ela veste super bem, Samuca. Dá uma viradinha, Carol. E tem na Mega Torra? Só na Mega Torra. Fazer uma calça assim para vestir bem, é só na Mega Torra. Meu shortinho aqui, Samuca, shortinho aqui, close, para quem gosta de shortinho para final de ano, um look mais despojadinho, é só na Mega Torra, viu? E veste toda a numeração. Vestimos toda a família. Pode vir para o Mega Torra. Só o Mega Torra tem. Ô, modelo, então, para vocês mulheres, ele vai falar também. Tanto tem o short, a blusa, o calçado, o dela também, completo. Blusa, calça, calça, tudo lá. Tudo lá. Mostra aí, gente. Até o calçado também. Tudo lá. Tudo na Mega Torra. Tudo na Mega Torra. Vendemos de tudo, gente. E o modelo também, o cara ali, tem tudo. O modelo lindão desse, né? E aí, tu acha ele lindão? Lindão. Não, eu não achei, eu achei a roupa. É tudo completo. Então, tem tudo lá também. Tem tudo lá também. Por apenas 10 parcelinhas de R$14,99. Olha mesmo. E olha só, Samuca, Dr. Schultz. É só a gente que vende, viu? Como é o nome? Dr. Schultz. É o que? É esse sapato? Marca importante. É a camisa. A camisa? E a calça. Importada. Cebola, bicho. É só a gente que tem. Exclusivo do Mega Torra. Somente somos os donos do varejo. Atacadão Mega Torra. É só lá. Fica o da Mega Torra. Na rua Santelinha, que é uma descida do Shopping Biá. Vai de um lado a outro. De lado a outro. Não tem pra... Quer comprar casa, mesa, banho, roupas femininas, infantil, plus size. É só a gente que tem. Vem pro Atacadão Mega Torra. Olha aqui, olha aqui. Agora, Josemar, tem a dança da Mega Torra pra eles dançarem aqui, comemorando as vendas. Tem, tem, tem. E fazendo, vamos desfilando. Desfila, vem. Vamos lá. Por aqui, já. Já, já. Cadê a música? Cadê a música? Estão pedindo a música. É essa. Tem que ter a música, a música. Então vai, vai nessa. Vai, 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 Josemar. Vai, Josemar. Hoje é Josemar, Josemar. O nosso Adeluca está se tratando da gripe, da virose. Apetrou o dedo, Josemar. Apetrou não. Ah. Está procurando. Então, enquanto isso desfila, desfila, enquanto procura. Vamos lá. Já sei o que é isso. Eu sei o que é isso. É o que ele quer vocês desfilando de novo. Pode ir, venha. Vá, vá, vá. Pois vamos desfilando. A mulher dele pega ele, sabendo que ele está mandando vocês desfilar. A mulher dele em casa vai descobrir. Vai pegar ele hoje. Vai dizer, você demorou a botar. Foi porque você queria ver as meninas desfilar, Josemar. Após o final de ano está atorado. Josemar, não é uma sofrência. Botou sofrência. Botou sofrência. Olha o que é que ele botou. Isso foi a mulher dele que ligou para ele. Eita, Josemar. Está ruim, está ruim. Vamos trazer ela para o Megacolto. Vai, vai, vai. Tchau, gente. Tchau, um abraço. Josemar, hoje você apanha, Josemar. Hoje você apanha, viu, Josemar. Eita, Josemar. Está pensando que é brincadeira, é? Olha, vamos voltar. Águia, atenção, atenção. Bomba. Bomba, bomba agora. Bomba agora. Bomba agora. Bomba agora. Atenção. Atenção. O caso da mulher que foi morta em Mangabeira. Atenção, atenção, minha Paraíba. Aqui a gente. Atenção. A mulher que foi morta a facadas em Mangabeira. Que disseram que foi uma ex-namorada dela. Lembram desse caso. Nós mostramos aqui. Parece que a águia tem bomba sobre esse caso. Agora, atenção, João Pessoa. Atenção, Paraíba. Ô, águia. Qual a novidade, meu irmão? Não tem nenhum caso. Vamos passar para mim. Para mim. Olha, Samuca Duarte, mais uma vez. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. A Josiane, acusada de matar a companheira Leandra, na última quinta-feira, lá em Mangabeira, próximo ao presídio, a Golpes de Faca Peixeira, ela encontra-se recolhida aqui na carceragem da central de polícia e a justiça já decretou a prisão dela por mais 30 dias. Portanto, ela vai continuar presa aqui na carceragem por mais 30 dias e vai aguardar agora no pronunciamento da justiça após essa prisão temporária, se ela vai continuar presa ou se ela vai ser posta em liberdade. A delegada doutora Luísa encontra-se à frente do caso. Ela vai trazer mais informações em breve, porque no momento ela não encontra-se aqui na central de polícia, na delegacia de crimes de homicídios. Portanto, a justiça decretou a prisão dela por mais 30 dias. Volto aos estúdios. Olha, está aí, está presa, ela morreu, a jovem foi assassinada, a acusada é uma ex-namorada, não é? É fogo, é complicado, né rapaz? Olha, é suspeita no caso, né? Ela é uma pessoa simpática, você está vendo, né? Pessoa bonita e tal, não sabe? E aí diz que a ex-namorada com ciúme, aquela coisa toda, chegou a dizer, você não fica comigo, também não fica com ninguém. É essa a investigação, por isso a prisão decretada da acusada de ter matado esta jovem aqui. Olha, Carajás está com retrospectiva de ofertas, quem vai falar é Robertinha, fala Robertinha. Isso mesmo, Samuca. Boa tarde, Samuca, boa tarde, minha querida Paraíba. Retrospectivas de ofertas na Carajás. Os melhores preços voltam de presente para você. Então, o melhor da vida você constrói na Carajás. Vamos às retrospectivas do ano. Primeira oferta do dia, Samuca, tenda amor, na cor branca ou azul, R$ 239,90. Cadeira de PVC, Tramontina, R$ 39,90. Tem mais promoção, viu? Não para por aí. A cadeira de alumínio alta ou a caixa térmica de 34 litros da Amor, ambas R$ 69,90. Então, você que não comprou a sua caixa térmica para utilizar agora no Réveillon, passa na Carajás. Piscina 4.678 litros da marca Betzway, R$ 699,90. E tem mais, viu, Samuca? A Carajás garante cobrir o preço da concorrência. Então, aí, o que é que você está pensando? Aí, se vai comprar ou não para o final do ano? Passa na Carajás. Fazendo o cartão da casa, que é o Bradescard. Na primeira compra, você tem 10% de desconto em produtos não promocionais. Dividem 10 vezes sem juros ou pode dividir em até 30 vezes, consultando o regulamento do cartão. Então, o melhor da vida você constrói na Carajás. Samuca, eu quero lhe desejar um feliz ano novo. Agradecer aí pela parceria. Amanhã eu não venho. Eu só trabalho até amanhã. Eu vou folgar sexta, sábado e domingo. Quero agradecer aí ao nosso empresário João Gregório pela parceria aí muito forte com a Carajás. Desejar a todos os nossos colaboradores um feliz ano novo. Que 2022 venha cheio de bênçãos, de graça, de paz e saúde para todos os nossos colaboradores e seus familiares. Então, hoje é meu último mexan do ano. Quero agradecer aqui a todos os câmaras, a todos os funcionários, a receptividade, o carinho que a gente cria os laços, né? Quase todo dia aqui a gente se torna uma família. Então, feliz ano novo para todos os funcionários da TV Arapuã. Agradecer a receptividade do meu amigo João Gregório. Todo dia quase está aqui. Nos recebe muito bem. E em nome da diretoria, agradecer a todos os colaboradores pela parceria no decorrer do ano de 2021. Então, feliz 2022 para todos vocês. Um abraço. Até 2022. Deus te abençoe, tá? Amém. A nós todos. A você e todos da Carajás. Obrigado. Obrigada. Pois é. A Carajás parceira anunciando aqui. vende muito bem, vende barato, tem descontos. Agora, vamos para um vídeo aqui. Vamos para o vídeo. O vídeo aqui no Zap da TV. Aqui, ó. Boa tarde, Samuca. Meu nome é Adressa. Eu sou sua fã. Boa tarde, Samuca. Eu sou o Alan Carlos daqui de Teixeira. Sou seu fã. Todos os dias eu lhe escuto. O seu programa. Obrigado. Um abraço. Outro, meu irmão. Um abraço para você. Ele é a cidade de Teixeira. Obrigado. Outro aqui. Feliz ano novo. A gente se ama aqui de Pilar. A gente assiste todo dia. Eu e minha família. Tchau. Tchau. Cidade de Pilar. É até a Paraíba inteira. Mais outro. Samuca. Eu sou de Mari. Um beijo. Outro. Olha, tá vendo? Cidade de Mari. É a Paraíba inteira. Muito obrigado, gatona. Outro. Estou assistindo você aqui de Queimadas. Queimadas? Queimadas depois de Campina Grande. Obrigado, Cidade de Queimadas. Mais outro aqui agora. Boa tarde, Samuca. Estamos ligados na sua TV. Seu programa em primeiro lugar. Obrigado. Muito obrigado. Tem mais. Tem mais aqui. Tem mais? Tem não, né? Pode enviar. Pode enviar. Pode enviar, tá? É o WhatsApp da TV. Da TV. Olha, eu estou com o celular aqui. É o WhatsApp da TV. Deixa eu explicar alguma coisa. Porque muita gente pensa que na TV eu posso ficar com o celular. Com o meu. O meu. Eu não fico com o meu celular. Eu só vou pegar meu celular. Quando eu terminar o programa. Eu só atendo aqui o WhatsApp da TV. A tua mãe me passa aqui o WhatsApp da TV. Para botar aqui os vídeos. Então, se você quer falar comigo, entendeu? É depois do programa. Se você mandar uma mensagem para o meu celular, eu não vou ver. Porque eu não fico com o meu WhatsApp aqui. Estou esclarecendo. Porque muita gente manda na hora do programa. Estou assistindo. Manda um alô para mim, para fulano, para ciclano. Só que eu não fico com o meu celular. Entendeu? É o celular da TV. Porque é o que eu posso ficar. Tá bom? Um abraço para vocês aí, todos que estão almoçando em toda a Paraíba, nas cidades. E está conversando, assistindo o programa, no comércio, na barraquinha, nos hospitais, nas enfermarias. Muito obrigado. Tá bom? Que Deus abençoe. Sexta-feira eu vou estar aqui e vou dar a mensagem de final de ano para todos vocês. Com fé em Jesus Cristo. Eu vou para o intervalo e volto já. Tá? A Cidade em Ação. O novo tempo é de inclusão, acolhimento e supiração. Sai a dor, entra a cura. Sai o ódio, entra o perdão. Vencer a fome é nosso maior desafio. Repartir o pão faz toda a diferença. É tempo do reencontro e solidariedade. As famílias vão estar juntas outra vez. A felicidade vai estar de volta. É hora de dar as mãos. Ajudar a quem mais precisa e recomeçar. A TV Arapuan se orgulha de estar o tempo inteiro com você. Sem perder a fé e a esperança. Um ano realmente novo para todos. Que venha o futuro. TV Arapuan. Mais presente na sua vida. Armazém Paraíba faz a retrospectiva das melhores promoções de 2021. Na promoção Dia das Mães, tem secador gama por apenas R$ 10,19,90. Dia dos Namorados, o smartphone é light por R$ 10,29,90. No Dia dos Pais, a Smart TV de 40 polegadas para Sonic. Fica só R$ 10,189,90. E na promoção do Dia das Crianças, a bicicleta Aro 16. É só R$ 10,59,90. Retrospectiva das melhores promoções do ano. É só no Armazém Paraíba. Vem aproveitar. Começou a liquidação doideira de final de ano. A ordem é acabar com tudo. Ventilador Arno Grande, R$ 188,99. Jogo duplo de toalha Santista, R$ 19,99. Tapete de sala de R$ 100,200 por R$ 59,99. A cidade em ação. Olha, você está assistindo, pode mandar vídeo, pode mandar. Você manda para esse número agora, preste atenção. Você grava, diz, olha, grava com o celular deitado, viu? O celular deitado, assim, ó. Toda vez que for gravar para a TV, grava com ele assim, deitado, certo? Assim, ó. Eu estou aqui assistindo tal lugar, pode dizer, a cidade, com a sua família, onde você estiver, com o celular deitado. Você grave e mande para esse WhatsApp. WhatsApp, 8173-3660. Pode mandar, que a gente vai colocar aqui, tá bom? A produção já me informou que pode mandar, que vai colocar aqui, tá certo? Olha, na sexta-feira, dia 31, a Enlu antecipou o horário da coleta de lixo em alguns bairros de João Pessoa. Vamos com o Osto ao vivo, porque ele tem mais detalhes. Atenção, coloca aqui, o Osto. Samuca, aí, a Enlu já se antecipa à população de João Pessoa, que tenham cautela, tenham, assim, uma certa informação para que a gente possa ter a oportunidade de colocar o lixo na hora certa, no momento exato. Nós vamos conversar ao vivo com o Ricardo Veloso, que está aqui conosco, que é o superintendente da Enlu. Ricardo, o que é que mudou, foram antecipados, se em alguns bairros uma hora, o outro duas horas? Como é que vai funcionar essa coleta de lixo neste final de ano? Boa tarde, Osto. Boa tarde, Samuca. Boa tarde a todos. Na verdade, o que está acontecendo é que, dia 31, nós iremos, sim, antecipar a coleta durante o período diurno em uma hora, ou seja, vai iniciar às seis da manhã. E, no período noturno, nós iremos antecipar esse mesmo serviço de coleta domiciliar em duas horas. Objetivando o quê? Objetivando com que os nossos colaboradores, os agentes, eles possam passar pelo menos um período do ano novo nas suas casas. São pessoas que se dedicam durante todo o ano, de forma ininterrupta. É um serviço que nunca cessa. Então, a forma de contemplá-los com esse período junto aos familiares, nós estamos antecipando esse calendário nosso, esse horário, na verdade. No caso do dia 1º? Bom, no dia 1º, embora não tenhamos aí uma programação para as praias, mas, naturalmente, nós temos uma cultura e famílias vão poder procurar as nossas areias. E nós estaremos com, além do nosso efetivo, que estará trabalhando normalmente, ou seja, são mais de mil pessoas, mas já nas primeiras horas estaremos 400 homens trabalhando na faixa da areia, na faixa da praia, e também na calçada, na ciclofaixa também, fazendo a limpeza para que se reestabeleça a limpeza da área, certo? E preservem-se aí a utilização da praia e também a questão ecológica. Pedimos àqueles que já vêm colaborando, os nossos munícipes já colaboram com a nossa limpeza, mas aquelas famílias que, eventualmente, busquem as praias, que depositem o resíduo nas papeleiras, naqueles contentores que estão depositados estrategicamente ali na nossa orla, enfim, ou levem uma sacolinha para que não joguem na areia, para que não depositem nada na areia, e aí, digamos assim, nós passamos a preservação da nossa bela praia. Depois do dia 31, a coleta continua normalmente? E daí por diante, segue o nosso calendário normal, a coleta continua normalmente, sem nenhum tipo de interrupção. Muito obrigado, obrigado. Não há de que, eu agradeço a atenção de todos e um abraço e um feliz ano novo. Então está aí, Samuca, antecipando o horário na coleta de lixo e estudando aos colaboradores, às pessoas que trabalham no dia a dia, uma melhor oportunidade para que eles possam estar em casa com seus familiares e, no dia seguinte, voltar às atividades normais. Isso é uma questão de valorização ao ser humano, que tem sido sempre uma sistemática adotada aqui pela Enlu. É com você, Samuca Duarte. E é isso aí, tá aí, beleza. Tá cansado de ficar fora do churrasco, tá? Aquele mal-estar, aquela coisa ruim, hein? Hein? No final de semana, tá com uma azia, má digestão, hein? Tem uma solução pra você acabar com tudo isso. Você tá com um problema intestinal? Eu tenho uma solução, cara, pra você acabar. É o chá Acabe. O chá Acabe, ele é 100% natural. Ele tem em sua composição as melhores ervas medicinais como camomila, carqueja, ó mesmo, chá verde, hibisco e maçã. Juntos, auxiliam no tratamento do refluxo, da prisão de ventre, da gordura no fígado, pressão alta, pedra nos rins, ácido úrico, diabetes, colesterol alto, triglicerídeos e diminui o risco de doenças cardiovasculares, como AVC ou infarto, tá bom? E dá um empurrãozinho no teu intestino. Eu tô falando do chá Acabe. Você encontra nas farmácias e nas casas de produtos naturais. Falei? Chá Acabe, viu? No frasso tem o nome Nacho Bill. Olha, foi sepultado, foi sepultado hoje de manhã o estudante de engenharia, Daniel Victor, de 20 anos. Lembra? O jovem, que ele era motorista de Uber, de carro de aplicativo, e ele fazia engenharia em Campina Grande. Foi chamado por uma viagem, nessa viagem mataram o jovem, tocaram fogo no carro pra ver se apagava todos os crimes. Eu disse ontem, eu tô desconfiado desse crime. O cara era direito, querido por todos, não tinha envolvimento com nada, só levaram o celular dele. Hoje foi o sepultamento dele. Tá sendo investigado esse crime. Coloca aqui na tela. O corpo de Daniel Victor foi sepultado em um cemitério particular no bairro do Ligeiro. Durante a manhã, a família e amigos prestaram as últimas homenagens ao estudante de engenharia civil na Igreja de Deus do Brasil, no bairro Centenário, onde o velório aconteceu. Eu vi o quanto o povo amava o meu filho. Ele gostava muito de jogar, de vôlei, de campeonato. Na faculdade, na igreja, onde ele passava, ele expressava sempre o amor de Deus. Em todo lugar, até mesmo no aplicativo, rodando. Eu descobri hoje que ele falou sobre isso no Natal, véspera de Natal, de que ele estava pronto pra eternidade. Então, o Senhor levou ele. Daniel Victor Cavalcante Brito, de 21 anos, foi morto enquanto trabalhava como motorista de aplicativo, na noite de segunda-feira. A polícia civil identificou que a vítima recebeu uma solicitação de viagem nas proximidades do ginásio Meninão. E o ponto final da corrida seria na rua Valéria dos Anjos, no bairro de Bodocongó, onde o carro foi encontrado, abandonado pelos criminosos. Antes de fugir, os acusados ainda atearam fogo no veículo. A perícia realizada no corpo de Daniel identificou que, primeiro, ele foi asfixiado com uma espécie de carregador de celular ou uma corda. Após isso, ele ficou desacordado e acabou morrendo, porque inalou muita fumaça tóxica do fogo nos bancos do carro. O Laudo apontou que o meio foi fisico-químico, né? Então, ele faleceu porque inalou fumaça tóxica, fumaça e restos que estavam no ambiente do carro, pelas vias aéreas, e chegando a falecer. Antes do falecimento, ele estava desacordado. Com o emprego da força e com algum material, tentaram esganar ele, tentaram sufocar ele, mas ele ficou apenas desacordado. Então, como colocaram fogo no interior do veículo, ele foi respirando as foligens, mas a fumaça, e chegou a falecer. Tinha bastante material nas vias aéreas, tinha trauma também na traqueia, né? Isso aí é o que mostra o emprego da força. Tinha um suco no interior do pescoço e mostrou, o corpo mostrou pra gente que ele tentou, em alguns momentos, se desvencilhar daquele material que estava sendo empregado no seu pescoço. É possível afirmar, portanto, que caso ele tivesse acordado logo após a fuga desses acusados, ele teria sobrevivido se não tivesse inalado essa foligina? Sim, sim. Bem provavelmente ele estaria vivo nesse momento apenas com os traumas. Porque quando fizemos a perícia, no interior do corpo, mostra as petecas. Então, aquilo ali mostrou que quando ele estava vivo, ele estava respirando a fumaça. Então, se ele não tivesse respirado, com certeza ele estaria entre nós. Tem algum detalhe mais específico que vocês conseguiram identificar ao longo dessa perícia? Só que a causa morte se deu entre 8 e 9 horas da noite. Isso aí ajuda bastante a polícia judiciária, pra que eles possam fazer as diligências no sentido de encontrar os acusados, né? A gente não sabe quantas pessoas foram que praticaram esse ato. E o próprio laudo pericial, né? Que terminamos a perícia ontem por volta de 11 horas da manhã, meio-dia. E o laudo, ainda no finalzinho da noite de ontem, já estava disponível no CCSI, no sistema de laudos pra polícia judiciária. Então, com a nossa agilidade, acreditamos que logo, logo, a polícia judiciária encontrará os acusados. A investigação do caso foi iniciada na delegacia de homicídios, mas após a confirmação do crime ter sido um latrocínio, o roubo seguido de morte, já que foram levados celular e relógio, o inquérito foi encaminhado pra delegacia de roubos e furtos. Até o momento, ninguém foi preso. Pois é, levaram o celular e o relógio. Eu ainda estou meio duvidoso. De quê? Se for um latrocínio. A polícia está investigando, né? Está investigando, claro, evidente. Não terminou a investigação. A primeira hipótese é essa, que foi um latrocínio. Mataram pra roubar, pra levar o celular e o relógio. Essa é a primeira hipótese. Mas pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa. Anota o que eu estou dizendo. Pode ser outra coisa. Não estou dizendo que é. Pode ser. Certo? Jesus do céu. Olha, um jovem foi encontrado morto hoje de manhã no bairro Mangabeira 8. O jovem foi assassinado com tiros, vários tiros. Gustavo fez a reportagem aqui na tela. Uma hora e onze minutos. Olha aqui, Gustavo. Onde o homicídio foi registrado por volta de meia-noite, meia-noite e meia, já do dia de hoje, quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2021. A vítima aí não identificada, vários disparos. O perito conversou conosco e ele vai contar tudo. A vítima, enquanto sim, nenhuma documentação, tá? E apresentando vários disparos de arma de fogo, principalmente na região dorsal do corpo. Por volta de quantos disparos? Olha, foi observado quatro disparos de arma de fogo na região dorsal do corpo, tá? O mesmo apresenta, já que está sendo documentação, mas apresenta uma tatuagem no antebraço esquerdo, tá? Possivelmente o mesmo vinha caminhando quando foi alvejado. Pois é, como o doutor Ademar falou, a vítima não foi identificada, aguardando a identificação, alguém aí da família que sinta falta de algum desaparecido de casa, alguém que saiu e não voltou. Ele estava de bermuda preta, camisa verde, uma tatuagem no antebraço. E o doutor Diego Garcia falou sobre as medidas que serão tomadas após essa situação aqui. Foi alvejado aí com quatro disparos de arma de fogo, vindo provavelmente daquele sentido para esse de cá aqui, mas até agora sem qualquer informação. Os levantamentos serão feitos aí a cerca de câmara de segurança, bem como de mais dados coletados agora para a perícia, para que tudo isso seja levado aos altos do inquérito policial. Pois é, retorno aos estúdios já teve Arapuando, litoral Sertão, o gordinho da informação, com as últimas notícias da área policial. Eita, hein? Está investigando, vê esse cara aí, esse crime aí. Olha, o prefeito da cidade de Esperança, Nobinho Almeida, anunciou o pagamento de dois abonos salariais aos professores da rede municipal de ensino, ainda neste mês de dezembro. Além do prefeito Nobinho de Esperança entregar notebooks para os professores, os outros prefeitos aí do interior, deveria ser como exemplo, né? Porque tem prefeitura aí que nem a repartição, a sobra do Fundeb está pagando. Tem prefeito no interior que não está pagando a sobra do Fundeb. Tem prefeito no interior que não está pagando a sobra do Fundeb. Quer que eu diga mais? Quer que eu diga mais aqui? Tem prefeito no interior que não está pagando a sobra do Fundeb aos professores. Ô, gente! Como se o dinheiro fosse deles. O dinheiro é do professor, rapaz! Nobinho está fazendo diferente. Nobinho está dando um exemplo. Mostra aqui. O prefeito de Esperança dando um exemplo. Vê se eu estou inventando. Mostra aqui. Abono salarial. Vou dar um exemplo. Vocês vão receber dois abonos. O professor que recebe três mil reais, que tem um salário de três mil, ele vai receber nove. O professor que recebe quatro vai receber doze. O que recebe cinco vai receber quinze. E para ser mais justo, faremos isso também com os professores contratados. E vou mais além com os contratados. Estaremos fazendo equiparação salarial para os contratados. Então, meus queridos professores, quero dizer a vocês que muito me honra hoje representá-los aqui como prefeito, representar a cidade de Esperança onde vou, tanto na capital do estado como na capital do país, sempre brigando, brigando por nós. Eu tenho que usar sempre essa frase por nós, porque eu estou junto de vocês e compartilho da cidade que nós moramos. Atenção! Atenção, Paraíba! Eu vou pedir agora. Faz se quiser. Você tem um celular na mão? Grave agora. Bote nos grupos. Bote assim. Pode gravar eu dizendo. Eu, Samuca! No programa Cidade de Ação com o Samuca Duarte da TV Arapônia. Pode gravar. O prefeito de Esperança está dando um exemplo. Ele está dando um show. Ele está dando um show. Presta atenção. Prefeito, na sua cidade, você que está me assistindo agora de qualquer cidade, o prefeito na sua cidade que não está pagando, não está, não está pagando, distribuindo, dividindo a sobra do Fundeb com os professores, está errado. errado. Prefeito da sua cidade, você que está me... Grave agora e bote nos grupos. Olha o que o prefeito de Esperança está fazendo. Por que os outros prefeitos não seguem o exemplo? A sobra do Fundeb é do professor. A sobra do Fundeb não é do prefeito, não. E Nobinho está dando um exemplo, está dando um show. Grave aí e manda aí para a tua cidade aí, bota aí nos grupos da tua cidade para tu ver que vergonha para prefeitos que têm a sobra do Fundeb e estão se amarrando para não pagar a sobra do Fundeb, rapaz. É do professor, rapaz, que passa o ano se sacrificando, ensinando. E o pior que tem prefeito que quando é candidato diz, eu vou melhorar a educação, eu vou olhar para a educação, é só conversa, só blá, blá, blá. Bota de novo. O prefeito de Esperança dando um show, olha o que é que ele vai fazer. Porque tem a sobra do Fundeb que tem também em todas as cidades. O prefeito não paga a sobra do Fundeb na sua cidade porque não quer. Esses caras deveriam tomar um exemplo de nobinho. Bote aqui, bote aqui. Seja final de ano. Abono salarial. Vou dar um exemplo. Vocês vão receber dois abonos. O professor que recebe três mil reais, que tem um salário de três mil, ele vai receber nove. O professor que recebe quatro vai receber doze. O que recebe cinco vai receber quinze. Espalhe isso aí para o teu prefeito da tua cidade aí, vocês das cidades aí. Parabéns, nobinho. Parabéns, o povo de Esperança. Parabéns. Chega, eu fico de cabelo em pé. Chega, meu cabelo ficou arrepiado aqui atrás. Ó, ó, ó. Ó, meu cabelo. Chega, ficou em pé, ó. Rapaz. Foi. Chega, arrepiou meu cabelo. Vamos chamar Bonitão. Bonitão, ele está na feira de Jaguaribe. É a última feira do ano de Jaguaribe aqui. Bonitão, comigo na última... Arrepiei meu cabelo. Levantei o cabelo com esse negócio, cara. Vai, Bonitão. Chama! Chama, Bonitão! Eu estou aqui na feira. Eu estou com o meu saco que hoje eu vim pedir aqui. Eu já dei porque eu ando todos os dias. Se for, bota aqui, meu filho. Um pouquinho de batatinha para mim aqui. Bota aqui, bota aqui. Isso, muito bem. Um pouquinho de cebola. Vai fazer a feira. Um pouquinho de cebola, para eu ir. Eu estou pedindo aqui. Tudo bem, meu filho? Vai fazer a feira. É, tá bom. Quanto é o que dá cebola? Aqui está só três. Aí na geral. Levou no geral, vice. É a geral, geral. Vamos chamar aqui. Opa! Tem maracujá aí, pia? Tem? Tem maracujá. Me dê um maracujá. Me dê um maracujá. Bota aqui. Ajuda o Natal do Bonitão. Isso, obrigado. Viu, qual é a senhora? Lê. Está quanto aqui do maracujá? Está cinco. Cinco. Pô, minha filha. Tudo bem, querida? O que é que está aqui, bota? Me dê duas cenouras. Me dê duas cenouras. Não, deixa ela pegar. Deixa ela pegar. Deixa ela pegar. Isso. É o que? Cenouras. Cenouras. Oi, diz, Sambuca. Diz. Diz que eu estou fazendo a feira. Diz que eu estou ouvindo. Opa! Tudo bem, querido? Como é que está o senhor? Isso aí, tudo bem. Já está, já comprei? É isso aí. Vamos até a senhora. Muito bom, meu filho. Opa! Pera que eu vou aí. Pera que eu vou aqui. Pera aí, Sambuca. Eu só saquei... Isso! Ô, filho. Manda um abraço aqui para Sambuca, filho. Oi, meu Sambuca. Tudo jóia? Quem fala é o Ian, viu? Esse caba não é bonitão, não. Isso é muito... Oi, Irã. Ajuda aqui, meu Sack, Irã. Me arruma alguma coisa aí. Eu não sei lá. Isso é para quem, essa filha? É para mim, que eu estou precisando. Para você... Me dê uma pinha, me dê uma pinha. Está difícil. Me dê uma pinha. Está difícil. Para você está difícil. Me dê uma pinha. Para Sambuca, eu vou mandar. Vai mandar para Sambuca, que não vem nem aqui? Não, rapaz. É brincadeira, é? Bota. Tá bom, tá bom. Bonitão. Bonitão. Sambuca, limpa os dentes. Bonitão. Bonitão. O que é esse homem aqui? Bonitão. O que é? O que é, Sambuca? O que é? Você. Oi. Você está usando o meu nome para os caras da sua feira. Eu vou falar com o João Gregório para esse mês de dezembro não pagar seu salário, porque você já fez... Olha para aí, olha. Já fez a feira do mês. Eu vou falar com o João Gregório para não pagar seu salário agora de dezembro, porque você já fez a feira do mês usando o meu nome. Ó, pia para aí, ó. Usando o meu nome, cara. Não, é porque você. É porque o seu amor de vaca. Ó, meu filho. Me dê uma batatinha aqui, me dê, meu filho. Manda lá para Sambuca, meu filho. Manda lá para Sambuca. Sambuca do arte. Me dê uma batatinha, me dê uma batatinha, um batatinha bonitão. Bata aqui, uma batata. Isso, isso, isso. Tá pedindo descaradamento, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Obrigado. Bora, bora. Vamos por aqui. Vou segurar por aqui. Quanto é que tá o feijão, mãe? Quanto é que tá o feijão, mãe? Fez o... Já de buiado, né? Já de buiado. Bota um pouquinho para mim aqui com o Napalha mesmo, Napalha mesmo. Cadê? Napalha, bota o Napalha, Napalha. Bota o Napalha mesmo, bota um pouquinho para mim. Isso. É, bota um pouquinho para mim, Napalha, mãe. Porque Sambuca é mão de vaca. Bota um alô para ele, mãe de... Um alô para Sambuca. Eu vou aí, diga Sambuca, ajude o Bonitão. Eu não vi, ajude o Bonitão. Eu vou ali pegar um pedaço. Não, não dá, rapaz. Tá vendo o produto da mulher. O feijão verde da mulher. Não pera não. Ô, ô, Bonitão. Tenha vergonha. Tá Marina. Tá Marina. E para levantar a potência dele. Ah! Tem Marina. Vamos buscar... Rapaz, não, não pera aí, rapaz. Isso é fuleiragem, rapaz. O cara está levando essa... Um abacate. Pia mesmo. Para ele. Meu amigo, eu vou dizer um negócio. Isso não é batéria, não, rapaz. Ele foi fazer a feira. Ele não foi fazer a reportagem, não. Ô, Bonitão. Cadê ele? Ele me escuta. Uma jaca dura. Uma jaca dura. Bonitão. Eita. Bonitão. Vou pegar a feira já. Ô, Bonitão. Eu estou ouvindo. Tu não foi fazer matéria, não. Tu foi fazer feira, Bonitão. Diz sua boca. Tu não foi fazer matéria. Isso não é matéria. Isso não é matéria. Tu não foi fazer matéria. Tu foi fazer feira. Eu vim aqui só mesmo. Tu foi pedir produto. Foi pedir a feira, meu irmão. Que isso, rapaz. Hoje é... Tu não foi fazer matéria. Hoje eu vim lá um bocado de coisa. Tu não foi fazer matéria. Isso não é matéria. Eu fui fazer feira. Quanto é que está a Jaquinha? Pia, meu irmão. Vai pedir. A bandejinha. A só me deu uma bandejinha, foi? Foi, foi. Pai, pelo amor de Jesus. Bota aqui no meu saco, bota. Bota aqui no meu saco. Isso. Ele vai trazer para cá, Daiane. Ele vai para casa de lá, Daiane. Botei lá nas mulé rola aqui. Terminado nas mulé rola. Ele vai para casa. Eita. Rapaz, isso é brincadeira. Ele vai para casa, Daiane. Não é tapioca não. Agora vai tapioca e vai manga. Foi tapioca e manga. Me dê manga, me dê. Vem a manga. Manga aqui na mulé rola aqui. Bota a manga aqui. Vem, bota aqui. Pega aqui. Bota aqui. Eu vou encerrar. Opa. Bota aqui no meu saco. Enche essa co... Vem para ele. Enche essa co... Aqui é manga, tá? Aqui é assim. Tu chupa, bonitão. Chupa. É a manga da mamãe. Está pesando sua peça. Pelo amor de Jesus, César. Ô, comando. Ele não está nem por dentro carregar. Olha para aí. Chega, está empinado. Olha para aí. Exato. Exatamente. Exato. Rapaz. Ele não está nem por dentro carregar, bicho. Minei... Rapaz. Minei é a cabeça de alho. Por quê? Porque essa muca está com o olho grande das minhas coisas. Minei é a cabeça de alho, Minei? É isso aí. É, Minei. Isso, Minei. Porque ele está com a igreja das minhas coisas aqui, né? Isso. Meu irmão, até alho o cara está pedindo. Agora é o seguinte, Samuca, viu? Isso aqui que eu ganhei tudinho. Eu vou dar uma pessoa. Uma pessoa. Eu vou dar uma pessoa, viu? Vou dar uma pessoa que está precisando. Morador aí. Vou levar e dar essa feirinha aqui. Quem é? Você vai levar para onde? Eu vou lá consultar o Padre Zé. Agora, agora. Parabéns para ele agora. Eu vou dizer, viu, Déia? Só chega a metade lá no Padre Zé. O Padre Zé, o Hospital Padre Zé. O Hospital Padre Zé. Ele está dizendo que vai levar para o Padre Zé. Eu só acredito se eu ver porque só chega a metade. Se brincar, chega a metade. Eu ganhei um saco de laranja. Ele pegou a metade do saco e disse que era para dar para a pessoa necessitada. Ele botou no carro, olha. Sumiu. Mas, bonitão. Eu estou até brincando com o bonitão. Mas, bonitão, é gente boa. Agradecer aos comerciantes. Ele realmente vai para o Padre Zé. Porque eu tiro onda com ele. Ele é nosso repórter de manhã. Mas, bonitão, é uma pessoa boa. É diáculo da igreja. Um abraço, bonitão. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Ele tem as falhas dele, né? Que ninguém é perfeito. Ele tem as falhas dele. Olha, a prova de vida é obrigatória para aposentados, pensionistas e para quem recebe benefícios do INSS por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. Eu estou ao vivo com o Orson, que vai falar dessa prova. 1 em 26. É a prova de vida para quem é aposentado. O Orson, conta para a gente aqui, Orson. Olá, Samu, que estamos de volta, né? Para deixar uma informação importante para você que está em casa agora, que é aposentado e pensionista do INSS. É que durante a pandemia foi suspenso a prova de vida, mas agora, por determinação do próprio INSS, as pessoas que estavam procurando fazer essa questão da vida, né? O teste terminou sendo prorrogado. A prova obrigatória para todos os aposentados e pensionistas que têm que receber esses benefícios por meio da conta corrente, poupança ou cartão magnético. O procedimento serve para evitar fraudes e garante a manutenção do pagamento. Também, Samu, que a obrigatoriedade da comprovação de que os segurados estão vivos para continuarem recebendo benefícios previdenciários, ficou suspensa desde o dia 1º de junho do ano passado. Depois, a obrigatoriedade foi suspensa novamente em outubro e dezembro. Agora, quem não comprovou que estava vivo até dezembro de 2020, por exemplo, terá que fazer o procedimento até fevereiro de 2022 para não ter o benefício suspenso. Já quem tinha que comprovar que estava vivo entre janeiro e junho deste ano, terá até março do ano que vem para fazer esse procedimento. A partir de 2022, independentemente do vencimento da prova de vida, o segurado deverá fazer o procedimento no mês de aniversário para não ter o benefício bloqueado. Mas os bloqueios de quem não fizer o procedimento começarão somente a partir de 2022. Então, fique atento, a prova de vida vai até fevereiro, dependendo da data do aniversário, a partir de 2022, aí sim, você tem que obedecer este calendário. É com você, meu caro Samu, que é do ato, tem que estar vivo, não vivo demais, né? É isso aí, é isso aí, ócio. Mas deixa eu abraçar, o pessoal está lá no restaurante, China Taiwan, né? China Taiwan, ou China Taiwan. Cadê? Tem a imagem aí? O pessoal assistindo, ó rapaz, muito obrigado, rapaz, aos gações, ao pessoal que está assistindo no China Taiwan, olha aí, olha aí a imagem. Muito obrigado aos gações, ao proprietário, às pessoas que estão almoçando aí no China Taiwan. China Taiwan, um abraço para vocês, obrigado pelo carinho e pela audiência. Olha, Bonitão está indo para o hospital Padre Zé, será que ele vai entregar mesmo? Não vai dar tempo para a gente mostrar, mas amanhã eu vou mostrar aqui. Será que Bonitão levou mesmo a feira para lá? Será? Eu vou para o intervalo, eu volto já. Cidade em ação. Está chegando em Sapé, o Atacamix, a sua loja de atacarejo da região. O Atacamix terá mais de 3 mil metros quadrados para área de compras, loja climatizada, estacionamento para mais de 200 veículos. Tudo para trazer conforto e qualidade aos nossos clientes. O Atacamix está localizado na PB 073, na saída de Sapé, para Mari. Atacamix, o seu atacado e varejo, em breve. Está com problema de visão? A Divina Ótica, a Vermelhinha, tem a solução. Aqui tem óculos completo a partir de R$ 99,00. Divina Ótica, a Vermelhinha, Mangabeira 1, Esquina Combi Mais e Santa Rita, vizinho ao Banco do Brasil. Inaugurou a loja mais completa em equipamentos para gastronomia. As melhores marcas de equipamentos para o seu negócio. Toda loja em até 10 vezes sem juros. Jefferson Equipamentos, Irineu Pinto, 61 Centro. Armazém Paraíba faz a retrospectiva das melhores promoções de 2021. Na promoção Dia das Mães, tem secador gama por apenas R$ 10,19,90. Dia dos Namorados, o smartphone é light por R$ 10,29,90. No Dia dos Pais, a Smart TV de 40 polegadas para a Sonic, fica só R$ 10,189,90. E na promoção do Dia das Crianças, a bicicleta Aro 16, é só R$ 10,59,90. Retrospectiva das melhores promoções do ano, é só no Armazém Paraíba. Vem aproveitar! Cidade em Ação Eu vou agora, vem aí o Rio de Verdade com Luiz Torres. Amanhã estarei de volta, se Deus quiser aqui, tá bom? O entrevistado chegou, viu, Luiz Torres?